Bom, vamos começar o reviewzinho aqui. Primeiro, sem nada, sem nenhum efeito, mas o buffer do Fulton 2B e o buffer do Bel Epoch, que é o Ecoplex, estão agindo. Mas eu não estou com nenhum pedal ligado. Vamos lá. O volume da Strato é uma Strato reedição de 57 e o ligado no Fender Deluxe Reverb, com o Shure apontado bem para o cone do falante. Volume no 2, Ec meio Flat, Reverb do Amp no 3. Volume aqui no talo, volume da guitarra no talo. E aí eu vou costurando para chegar no meu som de base, confeccionado, com bolsos e afins. Aí começa a montagem da parada toda. Eu vou ligar o 2B, que agora ligado, ele tem aquele nobezinho de dinâmica, né? Que meio que age como um sutil compressor. Eu deixo esse nobe por volta de 10 horas, faz uma diferença. Na medida em que eu vou acionando, ligando os boosts, eu vou diminuindo aqui o som de guitarra. Eu trabalho normalmente no 9, aliás, equivalente a 8, né? Porque o meu está meio descompensado aqui. Então vai além do 10. Aqui no caso eu vou deixar ele no 9, um pouquinho mais do que 9, para sentir o que dá para perceber, e eu espero que dê para perceber na gravação, é a atuação, a ação desse tipo de compressão do pedal. Eu acho legal para caramba. Eu uso, de repente, mais como uma ferramenta de timbre do que propriamente um boost. Acho que é perceptível, né? Ligeira compressão. Partindo para o RC Booster, só a seção, o lado original dele, né? O Clean, né? O Clean Boost. Na real, eu uso muito pouco ganho e abro um pouco de volume. O que ele faz, no final da história, somado ao 2B, ele encorpa. Eu, enfim, acho um puta de um pedal também. Volumino 9, mantendo. Casquinha de grave agudo. Eu vivo mexendo nisso, mas agora está assim. Aí, a parada final, que é o... Eu sacrifico um pouco o efeito de delay do Memory Man, que é maravilhoso, não precisa nem falar, né? Então, mas eu zero blend e uso também como mais um pré, como mais um artefato aí para adocicar, para molhar o som. E eu acho do cacete o que esse pedal faz. Estou já conversando com o Marcel Ziu, ele até mencionou que a construção é até meio tosca desse pedal aí. Ninguém sabe, na realidade, o porquê desse pré agir tão bonito assim, né? Para o timbre, fazer um trabalho tão legal pela coisa. Não sei, de novo, se isso vai ser perceptível na gravação, mas aqui, ao pé do ouvido, o resultado para mim é ótimo. Então, ó, Fultone e RC, sem o Memory Man, sem o pré do Memory Man. Vamos ver se dá para sacar a diferença. Com Cabinhos E cadeiras te ando. Mais, sem. Com Um boostzinho de volume aí, mas eu não vou ajeitar isso agora. Bem pouquinho, está valendo. Enfim Eu acho maravilhoso o que esse negócio faz. Eu vou pular o efeito, propriamente dito, de delay do Memory Man, e vou cair aqui para o Boss D7. Que recentemente eu peguei de volta, eu tive um por volta de 2010. E achava legal, mas aquele meu grilo com Boss, eu acho aquele buffer dos Boss, uma bosta, para ser bem sincero. Acho sim que afeta, compromete, detona o seu som. Mas o buffer desse D7, cara, ele é melhor. Eu andei pesquisando umas coisas na internet e de fato as pessoas dizem isso. E eu acho que as pessoas não precisam nem dizer, basta que você consulte o seu ouvido, né? E ele acabou, eu comprei para o board de violão, uso muito pouco, mas acho legal para caramba o que fazia, né? E aí eu testei aqui no set de guitarra. Cara, a simulação do M2 aqui dá de mil, na minha opinião, na do Alter Eagle. E o modo digital, acho ótimo. O reverse, acho ótimo. E ainda de quebra você tem um loop. Os TC, eu tive todos, tive três flashbacks pequenininhos, dois Alter Eagle, o grandão, né? O X4, o flashback X4, são todos legais, são bem legais. Mas alguma coisa no som, sei lá, cara, falta alguma coisa. Artefatos digitais estão presentes, eu noto isso. É bonitinho, é legal, é. Mas, por exemplo, a simulação do M2 aqui no DD7 é infinitamente melhor. E aí eu acabei, agora, em menos de um mês, eu peguei um X4, o Alter Eagle X4 de volta. Durou um mês. Botei o DD7 aqui, me resolveu a parada, porque tem os dois modos que eu mais uso, né? O que eu mais usava no Alter Eagle, que é o M2 e o modo reverse. Reverse. E aí, moral da história, o Alter Eagle já foi embora. Então eu vou dar uma geral aqui rapidinho nos delays do DLS7. Eu tô bem carregado aqui no DM2, mas acho que já dá pra dar uma noção, né? Com o drive é uma maravilha. Vamos lá, DM2 é limpo. Lembrando que o Memory Man tá fazendo um trabalhinho, né? O pré do Bella Epoch também tá fazendo o seu trabalhinho. E o buffer do Fulltone 2B também tá. Tudo isso somado. Talvez meio que contemporizem um pouco essa coisa dos buffers dos boss. E como o do DD7 é um pouco menos pior, eu tô satisfeito com o resultado aqui. Então vai. Plain. DM2. Tá bem aberto, mas é lindo. E quente. Você não tem isso, não teria isso, essa gordura, esse punch todo, na simulação do Alter Eagle, por exemplo. Não mesmo. Deixa eu fechar um pouco isso. Falta óleo na cadeira, hein? Não sei se tá dando pra ouvir, mas enfim. Soberbo. Tá, vou testar aqui com um drive. Um drive, o Chicken Soap, da Rockets. Fica legal o extrato, é mais gordinho. E aí, você já está dando pra ouvir, mas enfim. Então vai. Ainda tá carregado, mas... Normalmente eu uso... Mais ou menos assim... Dá um giro aqui pelo Reverse... E pelo modo digital, que pra mim também é muito menos frio... Muito mais convincente... Mais orgânico... Do que os da TC... Aí... Então vai... Eu vou pro modo Reverse... Eu já tô com o Drive aqui... Então... Peraí... Eu vou pro modo... 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 Dá pra ajeitar melhor isso, mas gordo, na cara. Eu acho sensacional, grata surpresa, e esse acho que vai ficar aqui por um bom tempo, nem vou dar um rolê digital, porque todo mundo já sabe, mas é bom pra caramba. Passando pro próximo delay, eu ia mostrar o Belle Epoque, mas normalmente eu uso o Belle Epoque, por isso que ele tá antes dos drives, é uma outra conotação, difícil de setar, mas quando você encontra alguns pontos G, usando esse Belle Epoque antes dos drives, é maravilhoso. É um outro enfoque. Eu vou dar um giro aqui então, ainda sem drive, no Ecorec, que tá ajustado aqui no modo mais convencional, na divisão de tempo mais convencional. Você tem várias opções, mas aqui até pra somar com os outros eu coloquei ele numa maneira, no modo mais normal, por assim dizer. É Clean. É Correc. Isso é um absurdo. Os dois Catalin Brad Se dão muitíssimo bem Com fuzz Aliás eles se dão bem com qualquer coisa Mas sobretudo com fuzz E também com as modulações Que é legal né Eu só tenho duas aqui Vibe e vibrato Normalmente as pessoas não gostam muito de misturar com delay Mas eu acho que com esses Catalin Brad Rolam lindamente E o modo DM2 e o DD7 também combina bem com as modulações Deixa eu testar com fuzz aqui Para ver como é que tem um pouquinho de modulação Você abre o pedal, tem o Trimpot Você adiciona ou subtrai a modulação Está bem sutil, mas eu acho legal Com fuzz Está fechadinho né A tonalidade do fuzz Para mim está muito aberta Combina para caro né Vamos testar o Bellepoque Ainda sem drive Esse delay é fantástico Tem muito o que falar né Carrega no efeito Fecha um pouco o lance da tonalidade Exagera no feedback Mas gosto disso Às vezes Eu estou sempre mexendo nessas coisas Por isso que eu não gosto muito desses delays com presets Na realidade eu mexo o tempo inteiro E não sossego E gosto disso Aqui combinando o Bellepoque com o Echorack Vamos ver se os tempos estão combinados né Dá uma coisa legal também E aí É, estão combinadinhos. Massa também, dois monstros se misturando. Agora, desculpa, vamos ver o Belle Epoque, o delay antes dos drives, como é que interage. É uma bagunça, mas uma bagunça é legal. Dá para acertar melhor, mas agora não estou com saco para fazer isso não. Vamos ver qual é o... Lógico, se você tirar feedback, fica uma coisa mais de mi-page. Essa abordagem é outra, né? Música... 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 alternar entre os drives o Tick and Soap que é esse que eu tenho usado até agora é mais gordo é uma coisa mais Dumble pelo que eu li e também é um som meio Nashville sei lá o que, é mais gordo para mim é um OCD bem calibrado somado com os outros é maravilhoso com o extrato ele soa bem porque ele engorda um pouco o extrato mas também tem que tomar cuidado para não descaracterizar a guitarra vou engordar uma extrato emagrecer uma Les Paul para mim soa meio paradoxal você tem um som de Les Paul que é gordo você precisa de um som gordo de Les Paul tem um som de extrato que é magro você precisa do som magro da extrato mas enfim andando uma passeada pelos drives eu estou no captador do meio da extrato chicken bonitinho né oh caramba agora o Blue Note que é um Tube Screamer mas melhor que qualquer Tube Screamer like it que eu já testei esse pedal é uma bomba ainda está um pouco aberto não é fácil de timbrar não é mais de um Deluxe mas fechando um pouco a tonalidade se bem que do jeito que está aqui é um ajuste para corte na Mix ou quase isso natural pra caramba esse é o Blue Notes agora vamos para o Animal que é um 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 Marshall Plex eu adoro esse pedal ele é ardido é barulhento caramba mas saca só tem menos volume que os outros deixa eu dar uma ajustada no volume aqui eu adoro os três mas se fosse para escolher entre os três embora sejam três coisas diferentes eu seguraria o Animal vamos ver as combinações primeiro o Ticking com o Blue Notes ah e lembrando que alguns deles combinam melhor com algumas modulações o Ticking por exemplo vai maravilhosamente bem com Vibe vai né tá voltando Ticking Ticking mais Blue Notes Mortau T速 T 1600 at Música Chicken e Animal Com direito a Plock Mordida Música Música Infernal E a mais barulhenta de todas Que é o Animal com o Blue Note Música 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 Muito foda né Não está ajustado Os níveis de volume Então eu vou dar uma testadinha breve aqui A melhor combinação Fuzz Drive que eu tenho Que eu acho É o Animal Com o 69 Então só Estou no braço Só o Animal Música 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 Mortal E pra fechar Deixa eu dar uma pisadinha no Wawa Tô aqui no No braço O Wawa eu coloco antes do Iris Booster Pra ficar um pouco mais Não sei, pra ficar um pouco mais Enfim, mexe, 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 prefiro aqui Vamos lá O Wawa eu coloco antes do Iris Booster Com drive Eu acho esse fulltone Excelente Nem tão esganiçado quanto um Cry Baby Nem tão Sei lá, fechado Ou curto, né Como um Vox Há anos eu tô com esse pedal E tenho a menor intenção de trocar É isso E aí E aí Obrigado.